No livro de 2º Reis 2º Livro de Reis, capítulo de número 9 Versículo de número 17 Glória a Deus 2º Reis, capítulo 9, versículo 17 Se tiver alguém aí do seu lado que não tem uma Bíblia Você convida esta pessoa para ler com você a Palavra de Deus Amém? Quem encontrou, vai dando glória a Deus Aleluia Glórias a Deus 2º Reis, capítulo de número 9 E o versículo de número 17 Diz assim O Atalaia estava na torre de Israel E viu a tropa de Jeú Que vinha E ele disse Veja uma tropa Então disse Jorão Toma o cavalo e envia-lhe ao encontro E diga Há paz? E o cavaleiro E o cavaleiro lhe foi ao encontro E disse Assim diz o rei Há paz? E disse Jeú Que tem tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim E o Atalaia fez saber Dizendo Chegou a eles o mensageiro Porém não volta Porém não volta Então enviou o outro cavaleiro E chegando-se Este a eles Disse Assim diz o rei Há paz E disse Jeú Que tem tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim E o Atalaia fez saber Dizendo Também este chegou a eles Porém não volta E o andar parece como o andar de Jeú Filho de Nince Porque anda furiosamente Em algumas versões Cavalga como louco Então disse Jorão Aparelha o seu carro E aparelharam o seu carro E saiu Jorão Rei de Israel Acasias Rei de Judá E cada um no seu carro E saíram ao encontro de Jeú E acharam no pedaço do campo de Nabote O Jezrelita E sucedeu Que vendo Jorão A Jeú disse Há paz E disse ele Que paz Enquanto as prostituições Enquanto as prostituições da tua casa Mãe Da tua mãe Jezabel E das tuas feitiçarias São tantas Então Jorão voltou As mãos E fugiu e disse Acasias Traição a Acasias Mas Jeú Entosou o seu arco Com toda a força E feriu Jorão Entre os braços E a flecha Lhe saiu pelo coração E caiu no seu carro Então Jeú disse Abildecar Seu capitão Toma-o a lança No pedaço do campo de Nabote O Jezelita Pois Pois lembra-te Que indo tu Junto a cavalo Após Acabe Seu pai O Senhor Pôs sobre ele Esta carga Dizendo Por certo que Se eu Se eu Não visse ontem A tarde O sangue de Nabote E o sangue Dos teus filhos Diz o Senhor Também Não te pagaria Neste pedaço De campo Diz o Senhor Agora pois Toma a lança Neste pedaço De campo Conforme a palavra Do Senhor E o que vendo Acacias Rei de Judá Fugiu pelo campo Da casa do jardim Porém Jeú Seguiu após ele E disse Feri também este No carro E subi de Gur Para junto De Ibleão E fugiu Para Megidon E morreu Ali Amém Até aí querido Vamos orar Espírito Santo Nós te damos Liberdade Pai Fala conosco Leva-nos A um lugar De revelação De entendimento Deus Nós te damos Liberdade Espírito Santo Fique a vontade Em nosso meio Jesus Amém Pode se assentar Querido Dando glória A Deus Vamos dar uma salva De palma De verdade Para Jesus Aleluia O crente tem que estar Motivado no culto Não é verdade Ele tem que estar pronto Para dar um glória Para dar um aplauso Para Jesus Está alegre Com fome Para ouvir O que Deus tem Para ele Amém Posso ouvir um amém Amém Coisa boa É você estar Numa reunião Onde tem crente Faminto por Deus Sedento por Jesus É muito bom Você estar Num ambiente Assim Porque você Sente a presença De Deus Você manda Essa unção Para o altar E o altar Devolve Para você Em graça Amém O tamanho Da tua fome Por Deus É o que determina O que Deus Vai fazer O que Deus Vai falar O tamanho Do seu desejo Por Deus Vai determinar O quanto Você vai ter Dele Amém Querido Quantos Tem fome De Deus Anseio Pela palavra De Deus Nessa manhã Nós estamos Nós estamos Numa reunião De pastores E eu sei Que muitos Aqui não são Pastores Ainda Mas São obreiros São evangelistas Tiáconos Obreiros Cooperadores Da casa do Senhor Outros Ainda não são Nada Mas Querem servir No reino de Deus E como eu disse Aquele que deseja O episcopado Boa obra Deseja Então certamente Deus vai dar A você O que você Veio buscar Nessa manhã Em nome de Jesus O nosso chamado Irmãos Está queimando Dentro do nosso coração Ele não é apenas Uma determinação Divina Ele precisa ser Uma paixão Eloquente No nosso coração Perceba que Eliseu Só recebeu A porção Dobrada De Elias Porque ele tinha Desejo Pela presença De Deus Que havia A unção Que havia Sobre a vida De Elias Na escola De profetas De Elias Tinha muitos Filhos de profetas E havia muitos Alunos Na escola De Elias Mas apenas Eliseu Foi aquele Que se manteve Ao lado De Elias Enquanto Elias Ia para o Jordão Enquanto Elias Ia para Betel Enquanto Elias Ia para Jericó Elias tentava Se esquivar Porque sabia Que o Senhor Estava para tomar O da terra Eliseu Foi aquele Que agarrou Na capa de Elias E falou Eu estou contigo E não largo Aonde tu fores Eu irei Então quer saber De uma coisa Irmãos Além de um chamado Que nós já temos Que nós recebemos Do Senhor Para a nossa vida Precisa existir Uma fome Uma paixão Precisa existir Um desejo Uma motivação Nossa De buscar De buscar ao Senhor De querer estar No centro Da vontade de Deus Porque Se nós não nos motivarmos Não vai acontecer Tem pessoas Que dizem Não Eu estou esperando Deus fazer Deus Se Deus quiser Deus Ele quer Você que precisa Saber o que Deus quer Para você fazer O que Deus quer Deus não vai forçar Ninguém a fazer nada Deus não vai tomar Você O Espírito Santo Não é igual O Espírito Maligno Quando um centro De macumba Toma o cara E ele não lembra mais O que aconteceu O Espírito Santo Ele vem sobre você Mantém você consciente Mantém você entendendo Tudo Na verdade Quando ele vem Você aprende Quando ele vem Você cresce Quando ele vem Você participa Da manifestação Você faz parte Dessa manifestação divina Por isso É acompanhada De nossas atitudes O que Deus vai fazer Ele vai fazer Mas ele vai fazer Através De nossas atitudes E nossas decisões Por isso que Aquele que não Renunciar a si mesmo Jesus disse Não negar a si mesmo Não trazer a sua cruz E me seguir Não pode ser meu discípulo Eu tenho que ter Esse esforço De negar a mim mesmo Eu tenho que ter Esse esforço De renunciar A minha vontade Os meus desejos Para viver As vontades Do Senhor Para a minha vida Para me render Ao altar de Deus Para cumprir O propósito De Deus Para a minha vida Eu não posso Ficar esperando O dia que Deus Deus vai fazer Se Ele quiser Não Eu preciso me Posicionar Então a primeira palavra Que você precisa Gravar aí É essa Olha para o teu irmão Diga para ele Posicionamento E haja visto Que Deus já veio Falando isso Desde o louvor Porque usou O meu bom dinossauro Clóvis Quem já assistiu O bom dinossauro Usou O bom dinossauro Para dizer Nessa Nessa manhã Que os homens Tiveram que tirar A pedra Para Jesus Ressuscitar A laça Usou O meu pai Para dizer Nessa manhã Que nós Precisamos ter a atitude De repartir Para Deus multiplicar E quando nós Não tivermos Um posicionamento Deus não faz Deus Ele faz A partir de um posicionamento Se você ver Lá na Bíblia Lá em Gênesis No início A Bíblia diz Que toda a erva Ainda não estava No campo Toda a planta Ainda não estava No campo Nem toda a erva Ainda não estava No campo Por quê? Porque o Senhor Ainda não tinha Feito o homem Para lavrar a terra A erva Só começou a brotar As flores As plantas Só começaram a brotar No campo Quando o Senhor Criou o homem Porque o homem Tem a responsabilidade De lavrar a terra A nossa responsabilidade É de cuidar Daquilo que Deus Colocou nesse lugar Irmãos Nós temos uma responsabilidade De lavrar a terra Essa responsabilidade São de todos Os chamados de Deus Lavrar a terra Lavar a terra Levar a terra A uma purificação A um encontro Com Deus Para uma frutificação No reino eterno Amém? E para falar De posicionamento De atitude De motivação Eu quero falar De Jeú Irmãos Porque Jeú Foi um homem de Deus Que foi escolhido Por Deus Para destronar Acabe e Jezabel Foi um dos Escolhidos por Deus Porque Deus Deus usou Elias Deus usou Jeú E Deus usou Eliseu Deus usou Homens de Deus Para destronar Um governo Corrupto De Jezabel E de Acabe Hoje Quando falamos Jezabel Todo mundo fala Jezabel Espírito de prostituição Mas é muito mais Do que isso Jezabel É um espírito De manipulação E de governo Porque Jezabel Ela manipulava Acabe E o governo De Israel Não era Não era filha De Abraão Não era hebreia Não era judia Era estrangeira Era gentílica E trouxe os costumes Dos seus deuses Para Israel Manteve um governo E um domínio Sobre Acabe Que não tem nada A ver com sensualidade Mas tem a ver Com manipulação Corrompeu O reinado De Acabe E aí Deus Levanta Elias Você lê a história De Elias Você vai ver O quanto Elias Sofreu Elias derrotou 450 profetas De Baal Elias enfrentava Acabe Cara a cara Elias fez o fogo Descer do céu E lamber A água do altar Consumir o holocausto Elias provou sinais No nome do Senhor Mas ainda assim Um principado De manipulação E governo Continuava imperando Sobre Israel E Deus Teve uma trajetória O Senhor Disse para Elias Em 1º reis Capítulo 19 E no versículo 15 Ele disse O Senhor disse A Elias Vai e volta Pelo seu caminho Pelo deserto De Damasco E chegando lá Ungi Azael Rei sobre a Síria E também Jeú Filho de Nince Ungirás Rei sobre Israel E também E também Eliseu Filho de Safate E Abel Meu lar Ungirás Profeta Em teu lugar Agora presta atenção Cada pessoa Que Deus Mandou Elias Ungir Teve uma Partícula De participação Para destronar O reinado De Acabe E de Jezabel Azael Rei sobre a Síria Que pôde Vir com ímpeto Contra o reinado De Israel Para aniquilar A casa de Acabe Jeú Filho de Nince Que foi um general De guerra Em Israel E quando ele recebeu A palavra De ordem De Deus Para matar Acabe E Jezabel Ele foi em direção Ele correu Em direção De Jezabel Para matar Jezabel E também Eliseu Profeta Que colocou-se No lugar De Elias Foi o aprendiz De Elias E também O sucessor De Elias Para dar continuidade Na purificação Que Deus Tinha para realizar No seu tempo Irmãos Nós estamos vivendo Num tempo Onde a corrupção Tem tomado conta Da igreja do Senhor Não estamos vivendo Um tempo diferente Do tempo de Acabe Estamos vivendo Uma idolatria evangélica Como Nós Nunca vivemos antes Estamos vivendo Um conceito Do evangeliquez E não do evangelho De Jesus Cristo Para as nossas vidas Estamos vivendo De um tempo Onde a igreja Se perdeu Dos seus valores Dos seus propósitos Dos seus princípios Muita gente Nasceu Num berço evangélico Foi criado Dentro da igreja Aprendendo Contradições Não aprendeu A realidade Do reino Porque está preso Nas tradições Dos nossos Antepassados Pastor David Wilkerson Dizia Que se você Se converteu Há 20 anos Atrás Você corre o risco De não saber Nada da Bíblia Porque nós Estamos vivendo Um tempo Tão caótico Isso já faz Muitos anos Ouvindo as mensagens De Leonardo Rabenhill De pastor David Wilkerson Nós percebemos Que a mesma Corrupção Da geração Passada Está imperando Ainda nos nossos Dias de hoje Então quem Nasceu Num berço Evangélico Já nasceu Muitas das vezes Num berço Corrompido Numa igreja De tradição E não do reino E não do evangelho De Jesus Cristo Uma igreja Que não se preocupa Com o pobre Com o órfão Com a viúva Com o necessitado Irmão Não tem propósito Nenhum Nós sentarmos aqui Nessas quatro paredes Se nós não tivermos Manifestação No reino de Deus A terra Clama Pela Manifestação Dos filhos de Deus Não tem propósito Algum Nós ofertarmos E dizimarmos Só para pagar O aluguel Nós temos Um chamado Nós temos Uma responsabilidade Com o pobre Com a viúva Com o necessitado Muitas das vezes Nós montamos ONGs Para ir lá Na prefeitura Conseguir alimento Conseguir renda Conseguir que a prefeitura Que 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 o nosso estado Nos ajude Na verdade A igreja Devia levar O recurso Para a prefeitura Fazer a obra Social E não nós Dependermos Da prefeitura Essa é a responsabilidade É da igreja De Jesus Cristo Eu costumo dizer Que temos mais Igrejas Do que moradores De rua Se você andar Por São Paulo Você vai ver Tem uma igreja Do lado da outra Cada esquina Tem uma igreja Se bobear Tem uma igreja Na parede Da outra igreja Aqui do lado Tinha uma igreja Fecharam Mas tinha uma igreja Dava para sair Um sapatinho de fogo Pela calçada Entregar o mistério Voltar Tem mais igreja Do que gente Morando na rua Glória a Deus Eu não sou contra Irmão Quer abrir uma igreja Aqui do lado Pode abrir Não é antiético Que antiético Que nada Meu filho Vamos fazer a obra De Deus Igreja não tem competição Porque a igreja Não é comércio Não tem concorrência Porque não é comércio Nós temos uma igreja Apenas A que vai Para a eternidade A nossa visão É reino Pelo menos Deveria ser Reino Reino de Deus Mas nós precisamos Entrar num consenso De realidade Temos mais igrejas Do que gente Morando na rua Agora imagine Se cada igreja Tirasse um morador De rua Da rua Se uma igreja Pegasse um E falasse Eu vou cuidar de você Não tinha mais ninguém Morando na rua Mas nós estamos Tão presos Dentro das nossas Quatro paredes Irmãos Fazendo shows Fazendo eventos Eventos que você tem Que pagar o ingresso Para entrar Estamos dentro Da igreja Hoje Vivendo o nosso Particular Tem igreja Que mais parece Um clube Do que uma igreja O prazer É se reunir Para trocar Figurinha Não tem mais Propósito de oração De busca De clamor De jejum De choro De lágrima Tem mais noite Da pizza Do que a noite Da oração Nós vamos Perdendo O nosso conceito De reino Do céu E vamos fugindo Da realidade Da palavra de Deus Administração Do dinheiro Dos bens Para onde vai Se você olhar Para Jesus No ministério De Jesus Você vai perceber Primeiro A tesouraria Ele já Ele já Dava na mão De um cara Que tinha Problema com dinheiro Porque Jesus Ele corre risco Ele vai Colocar sempre você No lugar Que você Tem risco Porque ele acredita Na sua transformação Pastor Jesus Não sabia Que Judas Era ladrão Sabia Mas por que Ele deu a tesouraria Para Judas Porque ele é um Deus Que corre risco Ele acredita Na sua transformação Ele apostou em você Mas se você ler a Bíblia Você vai perceber Que eles usavam O dinheiro Das ofertas Para alimentar Os pobres Para repartir Com quem não tem A igreja primitiva As pessoas vendiam Tudo que tinham Depositavam aos pés Dos apóstolos E o que eles faziam? Repartiam Segundo a necessidade Que cada um tinha Eu sei que nós Mudamos os tempos Hoje nós temos Aluguéis Temos contas Naquele tempo A igreja Era uma igreja Missionária Que um culto Um dia era Na praça Um dia o culto Era no monte Outro dia o culto Era no pótico De Salomão Cada dia o culto Era em um lugar Eles não tinham Uma parada Como nós temos Aqui uma igreja Um templo Temos um custo Mas nós sabemos Irmãos Que muitas das vezes O recurso Não é usado Para isso Apenas para isso E aí você está Lá dando o dízimo Outro dia eu estava Conversando Não lembro com quem No carro Acho que foi com as irmãs Falaram Não eu dou Eu dou meu dízimo Mas eu não Não quero saber Para o que vão fazer Eu estou fazendo A minha parte Não você deve saber Sim o que está sendo feito A Bíblia diz assim Para você analisa tudo Analisa tudo Retém o que é bom E o que não Você tira Descarta Mas como é que eu vou Analisar sem entendimento Sem ver Eu tenho que analisar Eu tenho que saber Porque irmãos A minha oferta Na verdade não é minha Meu dinheiro é de Deus O seu dinheiro é de Deus Não é seu Quando a Bíblia Quando você dá o dízimo Ou a oferta Primeiro O dízimo Que é 10% A gente fala 10% é de Deus Não Tudo é de Deus É que ele só pede 10% Depois você escuta Uma mensagem Sobre a lei da redenção No Youtube Uma mensagem que eu ministrei Sobre a lei da redenção Quando que surgiu O princípio de dízimo E de oferta De dízimo Quando por exemplo Alguém Um escravo Alguém se tornava escravo Por uma dívida Ele se tornava escravo Por uma dívida Aí um parente Ia lá e pagava A dívida Aquele escravo Deixa de ser escravo E se torna escravo E se torna escravo do parente Que pagou a dívida Só que por amor O parente não escraviza Em retribuição Ele vai dando 10% Para o parente Para o parente remidor Em gratidão Por quê? Porque pagou a sua dívida Aqui surgiu o princípio de dízimo Na verdade Adão já dizimava Porque quando Deus perde a árvore Do centro do jardim Diz aqui você não toca Não come Você pode comer de todas as árvores Menos do centro do jardim Aquilo já era um princípio de dízimo De não tocar Em algo que pertence a Deus Deus sempre tem uma linha de limite estabelecido Então Irmão Se o meu dinheiro não é meu É de Deus Eu tenho que saber sim Aonde eu estou colocando Porque eu sou um investidor do reino Eu não sou só donário que se vira Não Eu tenho que saber o que eu estou fazendo Porque eu estou investindo no reino Eu estou dando para o reino O dinheiro não é meu O dinheiro é de Deus E justamente porque é de Deus Eu não posso colocá-lo em qualquer lugar Imagine se você estivesse cuidando de alguma Se alguém estivesse cuidando de alguma coisa sua E cuidasse mal cuidado E quando você chegasse e dizia Cadê o meu dinheiro? Você colocou em lugares errados Justamente por ser de Deus Que eu preciso analisar bem Aonde eu estou colocando o meu dinheiro O dinheiro de Deus Precisa existir um zelo sim Em relação aos princípios de Deus E hoje como igreja Olhando num contexto geral Nós vemos que estamos fora do propósito Do padrão querido O nosso padrão de reino Não é mais o mesmo padrão Do reino de Deus Na sua palavra Não estamos mais vivendo Não estamos mais vivendo aquela unidade da igreja Porque estamos tão presos nos nossos deleites Nos nossos prazeres Os nossos cultos são São pra massagear o ego das pessoas São pra dar a elas promessas De bens materiais De melhoria de vida Mas a nossa vida Estão acrescentadas Eu não estou dizendo que você não pode ter dinheiro Que você não pode ter bens Que você não pode ter coisas O que eu estou dizendo É que o nosso coração precisa estar em Deus E as coisas que Deus te dará Será investida no reino de Deus Será em prol do reino de Deus É assim que funciona a lei da semeadura Quanto mais você semeia Mais Deus lhe dá condição Mas a semeadura precisa ser com amor Com propósito de reino E não com ganância de receber de volta A mentalidade que nós temos hoje Do evangelho É de um Jesus que quer facilitar a sua vida Pra você ser feliz do seu jeito Pra você sonhar do seu jeito Pra você viver do seu jeito Por isso muitas vezes nós até escrevemos No papel o que nós queremos de Deus Vamos levar lá no altar Porque é uma campanha dos sonhos de Deus Escreve os teus sonhos Que Deus vai... Uma vez eu ministrei numa igreja Com essa campanha Os sonhos de Deus E tinha o texto de José lá Que José sonhou E aí eu percebi que eles enfatizavam Qual que é o teu sonho, irmão? Qual que é o teu sonho? Não abandone o teu sonho Deus vai realizar o teu sonho Aí eu fiquei assim Mas ué, não era o sonho de Deus? A campanha do sonho de Deus? Mas eles estão falando do sonho dos homens? Você que tem um sonho de fazer a faculdade Você que tem um sonho de casar e ter filhos Você que tem um sonho disso Não tem um sonho daquilo Não, Deus vai te dar o seu sonho Que é o sonho de Deus Aí quando eu fui pregar Eu tive que dizer Irmãos Os sonhos de Deus Não são os seus sonhos Eu tive que dizer pra eles Se José soubesse Se José soubesse Que ia ser vendido como escravo Se José soubesse Que ia parar na cadeia Ia ficar por sete anos Dentro de uma cadeia Ah, José não teria ido José não sabia que ia pra cadeia José não sabia que ia ser vendido José não sabia que ia sofrer tanto Não, esses não eram os sonhos de José Esses eram os sonhos de Deus No final dá tudo certo Porque Deus exalta aquele que paga o preço Deus honra aquele que se coloca na brecha Aquele que padece por amor do Evangelho Bem-aventurado aquele que padece por amor do Evangelho de Cristo Bem-aventurado aquele que tem sede de justiça Eles serão fartos Bem-aventurado irmãos São aqueles que se colocam na posição do reino Porque vai chegar o dia da honra e da exaltação Mas os sonhos de Deus Muitas das vezes vai levar você a um lugar de renúncia A um lugar de sofrimento A um lugar de dor Aonde você vai ter que permanecer Aonde você vai ter que prevalecer Não pode Não pode oscilar Não pode desistir Não pode ter mimimi Irmão É porque Jesus não me abençoou Eu vou parar Não porque olha Não está dando certo Está difícil Mas quem falou que seria fácil Quem falou Eu gosto de uma canção da arpa que diz Se as ondas Do mar da vida Quiserem Me ajuda aí irmão Vai Você que é da breia E vai Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Pois ela Ela me Segue adiante E não Pare Para 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 Irmão Se as ondas Do mar da vida Vier contra você O que você faz? Você vai Segura na mão de Deus Vai Quando a acusação Vier Quando a luta Vier Quando a perseguição Vier Quando a pedrada Vier Quando o desemprego Vier Quando a enfermidade Vier Quando Não importa o que vier Segura na mão de Deus E vai Acredita Bem-aventurada É aquele que carrega A preciosa semente Com lágrimas Com pranto E com dores Porque certamente Ele colherá Os seus molhos Se o cristianismo Que você está vivendo Está muito Está muito Comodado Está muito Fácil Preste Atenção Porque não é O evangelho De Jesus Se a tua vida Está muito Pacata Se você Entrou Num ritmo Muito Costumeiro Acostumado Você está acostumado Que essa vidinha De ir no culto Voltar para casa Ir no culto Voltar para casa Aleluia Glória a Deus Cadê as guerras Cadê as batalhas Cadê os propósitos Onde estão as lágrimas Onde você vai perder A sua paz Onde você vai O irmão Jeú disse A paz Não há paz Por que não há paz? Porque enquanto Houver prostituição E feitiçaria Não há paz Se está em paz Esse evangelho Que você está vivendo É um evangelho De paz Cuidado Irmão A paz De Deus É a paz Que excede Ao entendimento Porque você Está em guerra E ao mesmo tempo Tranquilo Mas tem que haver Guerra A paz Com Cristo É a paz Na guerra Mas em uma linguagem Humana Não há Paz Não, mas está pagando Aluguel Está tranquilo Não tem agenda Para pregar fora Aleluia Estou na paz A igreja está crescendo Oh, aleluia Estamos em paz Cego Perdeu a visão Você precisa ter um lugar Para colocar suas emoções Em pressão Querido Você precisa ter um lugar Para Para entrar em conflito E eu te garanto No reino De Deus Você vai suar No monte No reino No reino de Deus Você vai suar No monte Você vai sentir a pressão Das trevas Vai haver uma guerra No reino espiritual Se nós estamos vivendo Esse evangelho Comodado Você está fora do propósito E eu te garanto Olha o que vai acontecer Com você Se já não aconteceu Primeiro Você vai esfriar espiritualmente Não vai orar Não vai orar mais Como orava Vai ser o crente domingueiro Do culto do domingo Ou o crente Que entra vazio E sai E sai esturricado De vazio Vai entrar de um jeito E vai sair pior Do que entrou Vai ser aquele Que só bate cartão Na igreja Porque se acostumou Com a rotina Vai continuar vazio Sem unção Sem graça Dentro da igreja Você corre o risco De se desviar Viver uma vida mentirosa De engano Porque você não tem mais pressões Não tem mais propósito Não existe mais uma razão Para você gastar as suas emoções Paulo dizia Me gastarei Me deixarei gastar É assim que Deus te quer Se gastando E se deixando gastar Aí para isso Deus levanta a Geú Para destronar A mentira Para destronar A feitiçaria Para destronar O engano A facilidade Para confrontar Um sistema bajulador Os profetas de Baal Que só profetizavam prosperidade Porque a unção de Geú É para destruir O culto a Baal É para destruir O engano E a mentira É para destruir Jezabel É para destruir A casa de Acabe Para isso Deus separou Geú Geú era bom Com a espada Irmão Ele era General De guerra Nós precisamos Ser bons Com a espada Temos que ser Cristãos de guerra Crente de batalha Hebreus 4.12 Diz que a palavra É viva E eficaz É mais penetrante Do que qualquer Espada De dois gumes Que penetra Até a divisão Da alma Do espírito Das juntas E da medula É apta Para discernir Os pensamentos E as intenções Ela separa As intenções Dos pensamentos Essa é a arma De ataque A espada Ela confronta Ela desnuda O nosso coração Perante a presença De Deus O Senhor Está levantando Homens Com uma palavra Viva E eficaz Para os nossos dias Homens Que caminham Furiosamente Homens Que cavalgam Como louco Que tem uma espada Nas suas mãos Para estabelecer Um tempo Sobre o reino De Deus Pessoas que sejam Ousados Corajosos Que tem uma característica Que tem crente Irmão Tem obreiro Que parece que foi ungido Com óleo de freio Tem um ministério Enterrado Aí você pode até olhar Para o ministério Para o ministério do vizinho Para a vida do vizinho E falar Rapaz Mas como Deus usa ele Por que não usa eu Como dá certo O que ele faz Por que o que eu faço Não dá certo Porque sempre que o fulano De tal Põe a mão Prospera Mas eu ponho a mão Não vai Por que que eu tento E não vai E não acontece Porque falta paixão Falta Falta dedicação Falta você ser corajoso Ousado Falta uma postura Falta uma atitude Falta uma característica De doido De louco De alguém que caminha Furiosamente De alguém que cavalga Como louco De alguém que não Fica pensando Que não fica ali Ai pensando Três vezes Não pensa não Meu filho Quando Deus falar Você vai Quando o profeta Entrou na casa de Jeú Quando Elias Ungiu Jeú Falou Estou te ungindo agora Rei sobre Israel O negócio é o seguinte Tu vai destronar A casa de Acabe E de Jezabel Tu vai matar Jezabel Tu vai matar A casa de Jezabel A primeira coisa Que Jeú fez Ele não esperou O dia de amanhã Ele não esperou Ele não foi orar mais Porque Deus já falou Já está falou Falou, está falado Ele pegou Irmão A sua espada Ele pegou O seu cavalo E a sua tropa Ele montou No seu cavalo E na sua tropa E saiu cavalgando Furiosamente Em direção Do palácio Ele foi Em direção Do palácio E Deus falou Se Deus mandou Ele vai cumprir E se Ele vai cumprir Eu vou Ele foi Cavalgando Como louco Em direção Do chamado De Deus Para a sua vida Essa é a diferença Um céu Não se explica Um são Outros não são Eu fico doido Porque eu sei Que tem gente Que tem talento Tem conhecimento Tem estrutura Mas não tem Atitude Não tem resistência A primeira pancada Desanima A primeira porrada Para Não Está muito preocupado Com a opinião Dos outros Irmão A única coisa Que você deve se preocupar É com a opinião De Deus A seu respeito Se você vive Uma intimidade Com Deus Você sabe O que Ele Pensa de você E se você sabe Acabou Irmão Deixa falar Deixa criticar Deixa questionar Vai Pega A tua espada E vai Mas vai furiosamente Olha a característica Dele Versículo 20 O Atalaia Fez saber Dizendo Este se chegou A ele Porém não volta E o andar dele Parece com o De Jeú Filho de Nince Porque Anda furiosamente Peraí Jeú Já era conhecido Por essa característica De andar furiosamente Com certeza Deus escolheu Esse rapaz Por causa disso Com certeza Deus falou O coração de Elias Falou Vai lá em Jeú Porque ele já era Um cara Sanguinável Irmão Já era muito louco Por isso Esse cara Era general De guerra Porque com ele Não tinha Meio termo É agora É agora É pra fazer Vamos fazer É pra guerrear Vamos guerrear Ele pegava a espada E como louco Ele ia pra cima Temos Temos muita fé Temos muita fé O que nos falta É coragem Pra colocar A fé Em prática Nós cremos Que Jesus Pode ressuscitar Os mortos Cremos Ou não Cremos Quem crê aqui Irmão Que Jesus Ressuscita Mortos Agora Quantos Já foram Num velório Pra orar Por um O que nos falta É coragem Pra pôr a mão No morto E dizer Acorda Em nome de Jesus Levanta Irmão Abra a sua boca Deixa a espada De Deus Cortar A tua boca Será A espada De Deus Isaías 49 1 Ouve-me Ilhas Escutai os povos De longe O Senhor Me chamou Desde o ventre Desde as entranhas Da minha mãe Fez menção Do meu nome Fez a minha boca Como uma espada Afiada Com a sombra Da tua mão Me cobriu Me colocou Como uma flecha Limpa E me escondeu Na sua aljava E disse Tu és o meu servo És Israel Aquele a quem Eu serei Glorificado Nesse texto Eu encontro Oito Características De um chamado Divino Primeiro Ele foi escolhido E separado Desde o ventre Deus te escolheu Desde o ventre Da sua mãe Efésios 1 4 Diz que Ele me elegeu Nele Antes da fundação Do mundo Ele te chamou Pelo teu nome Antes do seu nascimento 3 Fez da minha boca Uma espada Afiada Uma espada Afiada Você tem palavra A palavra É afiada Aleluia Para cortar Para desnutar O que precisa Ser desnutado Ele me cobriu Na sombra Da tua mão O escolhido De Deus Tem proteção De Deus Tem cuidado De Deus Por isso que Às vezes Ninguém entende Olha para você E diz Mas como pode Estar de pé Como pode Estar caminhando Como pode Estar ali ainda Porque tem proteção Tem cuidado De Deus Está debaixo Da sombra Do Senhor Ele te pôs Como uma flecha Limpa Flecha limpa Ela sempre Acerta O alvo Aleluia Ele me escondeu Na sua aljava Irmãos Para estar Aguardado No tempo certo Na hora certa Um escolhido De Deus Ele está Na aljava De Deus Esperando Um aval De Deus Para ser colocado No arco E para acertar O alvo Você não sai Da aljava Porque você é Escolhido De Deus Só sai Quando Deus Te coloca No arco Ele disse Tu és O meu servo Ele manifestará A minha glória Através 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 de mim Através de você Ele será glorificado São oito características De um chamado Agora Para que Para destruir o engano Para destruir a mentira Para destruir a manipulação Para destruir a idolatria Para destruir o orgulho Dos homens Eu pensei que era para encher Para entregar chave De apartamento De casa própria Eu pensei que era para Eu pensei que era para Dar prosperidade Para as pessoas Aonde? No versículo 5 Ele diz E agora Assim diz o Senhor Que te formou Desde o ventre Para ser o meu servo Para tornar A trazer Jacó Para tornar A trazer Jacó Porém Israel Não se deixará Juntar Com todos os olhos Do Senhor Serei glorificado Meu Deus Será a minha força O objetivo É tornar A trazer Os perdidos Tornar A trazer a Jacó A juntar Aqueles que estão Desunidos Porém Israel Não se deixa juntar Eles estão desunidos Mas o Atalaia O escolhido de Deus Ele foi chamado Para trazer Para juntar Para ganhar Angarear Para trazer unidade Para o corpo de Cristo Versículo de número 6 Diz-se mais Pouco é que seja O meu servo Para restaurar As tribos De Jacó Para tornar A trazer Os preservados De Israel E também Te dei Como luz Dos gentios Para ser A minha salvação Até as extremidades Da terra Olha que tremendo Irmãos Para restaurar A igreja Jacó Aqui representa A igreja Para restaurar A igreja Para ajudar Aqueles que não Se corromperam Os preservados De Israel Saiba de uma coisa Que num tempo De corrupção Tem gente Preservada Num tempo De corrupção Tem profeta Escondido Em caverna Enquanto Elias dizia Segão Mataram Seus profetas O Senhor dizia Eu tenho Sete mil Que não se dobrou A Baal Ainda tem Os preservados Mas essa unção É para juntar Os preservados Aleluia Para ser luz Aos gentios Para ser luz Aos ímpios Ser crente Não te faz melhor Que o ímpio Ser crente Te faz responsável Pelos ímpios Para ser uma porta De salvação A toda a terra Para seres A minha salvação Até as extremidades Da terra Aí no versículo Oito e nove Diz Assim diz o Senhor No tempo Aceitável Te ouvi No dia da salvação Te ajuntei Te guardei E te darei Por aliança Do povo Para restaurar A terra E dar-lhes herança E herdades Assoladas Aqueles que estão Vivendo um tempo De assolação Vai receber uma herança Através Daquele que é chamado Por Deus Para dizeres aos presos Sai Aos que estão Nas trevas Aparecei Eles pastarão Nos caminhos E em todos os lugares Alto haverá pasto Nunca terão fome Nunca terão sede Nem calor do sol Os aflingirá Porque O que se compadece Deles Os guiará E os levará Mansamente Aos mananciais Das águas Esse é o propósito Do chamado Ser uma aliança Para o povo Restaurar a terra Soltar os presos Ser luz Para aqueles Que estão em trevas Levar as ovelhas É um bom pasto Aí o Senhor E o Senhor diz Nada vai faltar Porque Ele vai te levar Aos mananciais Das águas Irmão Deus precisa de homens Que queiram Dar as suas vidas Servir a Deus Não requer muito De você Requer tudo Exatamente Tudo Deus não quer pouco Deus não quer muito Deus quer tudo Homens que estejam dispostos A dar as suas vidas Que não tenha medo De denunciar o pecado Que amem o pecador Amem o pecador Mas abominem o pecado Eu não quero confundir Como nós vemos Nos últimos dias Muita gente confundida Com religiosidade O religioso Ele não ama O pecador Ele vive de regra E de julgamentos Dizendo Aquele está em pecado Fulano não presta Ciclano não presta Esse pode tomar Santa ceia Você está liberado Você não pode Você pode Você não pode Você pode Bem me quer E mal me quer Quando a Bíblia diz Examine Pois o homem Assim mesmo Coma do pão E beba do cálice Não Eu não quero Eu não quero Formar na sua mentalidade Uma mentalidade religiosa Eu quero trazer a ideia De um reino de amor Mas também Um reino de justiça Porque Deus é amor E Ele também é justiça O evangelho tem duas pernas Misericórdia E justiça Qualquer mensagem Que vem acompanhada Só de uma coisa É defeituosa Se a mensagem Só tem justiça É Deus não gosta disso Deus não gosta Cadê a misericórdia Cadê o perdão O amor É um jugo pesado Que nem Nós mesmos Conseguimos carregar Era o que os fariseus Faziam Colocavam jugos pesados Que nem eles mesmos Podiam carregar Mas a mensagem Também não pode ser Só graça Só misericórdia É irmão Não tem problema Não Jesus perdoa Fica em paz Não pega nada Não Aí você vai pregar Lá na igreja Oh irmão Aqui só quem exorta É o pastor E na verdade Ele nem exorta Ele só proíbe As pessoas de exortar Não Porque se der Uma palavra Muito dura Aqui Fulano vai embora Sabe como é que é Ele ainda não pode Ouvir a verdade É melhor você Virar um político Do que um pastor Se candidata A vereador Da sua cidade Meu irmão E vai fazer A política Da boa vizinhança Porque na igreja Deus te chamou Para ser profeta Deus tem um alinhamento Com o corpo E quer saber de uma coisa Eu e você Vamos dar conta Do que tivermos feito Por intermédio do corpo Bem ou mal Nós vamos prestar conta A Bíblia diz que o pastor Dará conta das suas ovelhas O que você está ensinando Olhe para a palavra de Deus Veja Se realmente está escrito Se a exegese Está correta Porque hoje O que nós temos Não é exegese É exegegue Porque quando falta A Bíblia O que sobra É criatividade Precisamos de homens Que amem o pecador Mas abominem O pecado Ame Aí você vai corrigir Com amor Com abraço Com carinho Com preocupação Mas não vai deixar De corrigir O fariseu Hipócrita Ele simplesmente Vira as costas Deus quer homens Que cavalguem Como loucos Que andam furiosamente Deus te chamou Para isso Para restaurar A igreja Para ser luz Entre os gentios E a igreja Hoje Precisa De entendimento Por isso Que eu não tenho Vergonha E nem muito menos Medo Alguém já me disse Pastor O senhor fala assim As claras Que tem cantor Que cobra Que tem gente Que cobra Para pregar Que cobra Para cantar Que tem igreja Que vende ingresso Que faz O senhor não tem medo Das pessoas Se escandalizarem Com o evangelho Não era melhor Não falar nada Eu digo Não Porque a igreja Precisa de entendimento O povo Precisa mesmo Saber da verdade Porque a verdade Quando ela é aberta Ela também se torna Um peso Na sua vida Um peso De cobrança Um peso De comportamento Deus não vai Levar em conta A ignorância Mas quando nós Sabemos Existe um Prestar de contas Então quanto mais Entendimento Quanto mais Verdade Quanto mais A abertura De mentes A igreja Tiver Mais Haverá Conserto Porque mesmo Que você Não se posicione Só o fato De você Saber da verdade Deus trata Direto com você Deus te prova Deus te amassa Deus te afunila Porque você vai ter que prestar conta Com aquilo que você sabe Melhor não saber Melhor não saber Do que saber E não fazer Melhor ser ignorante Paulo dizia É melhor que vocês Não saibam mais Do que convém saber Porque se vocês Não vão se comprometer Com o que sabem É melhor não saber mais Do que convém saber Mas depois que sabe Já era meu filho Se você está aprendendo Alguma coisa Que você não sabe E está sabendo hoje Te prepare Porque tu está mais Responsável hoje E Deus vai cobrar de você A cada culto A cada reunião A cada verdade Explícita A cada palavra Engendrada no seu ventre A cada Aleluia Dá para entender Porque lá em Apocalipse Havia um anjo Com um livrinho Na mão Dizendo para João Come João E quando João Comia o livrinho A Bíblia diz Que no seu ventre Ficava amargo Na sua boca Era doce Como mel Mas no seu ventre Ficava amargo Como o fel Sabe por que O ventre ficava amargo Porque a palavra Que você come E você não bota Para fora Ela vai azedar No seu ventre A palavra Que você come E você não põe Para fora Ela vai azedar Você vai sentir O azedo Da palavra Que você comeu Por isso Deus disse para João Importa Que profetizes Para as nações Importa Que profetizes Para os reinos Importa Que profetizes Uma vez Mais Não põe Para fora Para ver Se não vai azedar Não é só Pôr para fora Não É praticar É viver A palavra É ser espelho Pena a palavra Aleluia Eu digo aos irmãos Estou hoje Há 13 anos Ministrando a palavra De Deus Pastoreando No evangelho De Cristo Já vivi um tempo De hipocrisia Na minha vida A palavra Azedou no meu ventre Eu fui vítima Da própria palavra Eu sei o que é O peso da palavra Eu sei o que é Ser cortado Pela própria palavra Eu sei o que é O peso da palavra Quando você prega Uma coisa E muitas das vezes Você está cego De si mesmo Você pode ter a verdade Em si mesmo Mas se você não estiver Praticando essa verdade Você será cobrado Pela própria verdade A própria cruz Que você prega Vai te crucificar Você vai ter que Passar por ela Meu irmão Porque Deus Quer um aperfeiçoamento Na tua vida Deus quer um tratamento Do teu coração Deus quer que você Esteja preparado Para isso aqui Que Ele quer fazer Nas nações E para isso Você vai ter que Se alinhar Com a palavra A sua vida Terá que se alinhar Com a palavra A sua vida Vai ter que se alinhar Com a verdade Então sim A glória Da segunda casa Será maior Do que a da primeira A primeira casa Talvez É para você aprender Aprender irmãos Aprender com seus erros Aprender com a sua hipocrisia Com a sua ignorância A hipocrisia De alguma forma Ela se mostra É como uma maçã Ela pode estar bonita Por fora E podre por dentro Assim é a hipocrisia Um dia O que está podre Aqui dentro Ela se mostra Aqui fora Ótimo Que a hipocrisia Seja revelada Para que você Mude o seu comportamento Para que você Acorde E tenha uma visão De si mesmo Para que realmente Você mergulhe No rio de Deus E se comprometa Com o evangelho A igreja precisa De entendimento Salmo 32,9 Salmo 32,9 Não seja Como o cavalo Ou como a mula Aleluia Que não tem entendimento Cujo a boca Precisa de cabresto Senão não vem a ti Deus não te chamou Para ser controlado Pela religião Deus não te chamou Para ser controlado Pelo sistema humano E muito menos Por um espírito De manipulação Não que eu queira dizer Que você não precise Da ajuda das pessoas Instrução Ensino Conselho Nós precisamos Afinal Ninguém é infalível Precisamos de pessoas A nossa volta E hoje eu reconheço Muito mais isso Do que ontem Porque até quem está de pé A Bíblia diz Cuidado para que não caia E como é que eu tomo cuidado Para que não caia A Bíblia manda andar De dois em dois Porque se um cair O outro o quê? O cordão de três dobras Não se quebra Facilmente Se nós estivermos cercados De amigos Irmãos De homens e mulheres De Deus Que sejam referências Para a nossa vida Se nós estivermos inseridos Em relacionamentos Com pessoas Que podem ser Canal de Deus Para a sua vida Você não cai Ainda que você caia Você levanta Porque uma mão Alguém está estendendo É o cordão De três dobras Ninguém vai te ensinar O que a unção Te ensina Primeiro João 2,27 A unção que vocês receberam Fica em vocês E não tem necessidade Que alguém que alguém A presença de Deus A presença de Deus Te levará Você não precisa Você não precisa de cabresto Você pode ser guiado Pelo Espírito Santo Você não precisa de freios Para saber quando parar Porque a unção Porque a unção de Deus Ela te dá a direção Da hora de prosseguir E da hora de parar Essa unção Não é de cavalo Nem de mula É a unção De um boi selvagem Salmo 92,10 Davi dizia Exaltaste a minha força Como a de um boi selvagem Fui ungido Com óleo fresco Irmão A espada afiada Deus vai dar Para quem tem coragem De caminhar furiosamente Para quem tem coragem Irmão De andar na força De um boi selvagem De caminhar furiosamente Cavalgando como louco Aleluia Não é como o cavalo Irmão Que precisa de cabresto Não é como um cavalo Que precisa ser guiado Por outras pessoas Se o pastor não vem O povo não vem Se não tem uma oração Na minha cabeça O culto não foi feliz Se não Não Se o pastor Não irmão Tem gente que depende Da igreja Depende do pastor Por quê? Porque alguém colocou Um cabresto Na sua boca Um freio O evangelho Te torna independente Nós somos um corpo Somos Somos o corpo O organismo Vivo de Cristo Vivo de Cristo Onde o cabeça É Jesus Nós somos membros Nós somos membros Precisa Precisa de intermediários Para entrar Na presença De Deus O cavalo Pode até ter Arrancada Mais forte Mas ele não consegue Manter o ritmo Como de um boi selvagem Até para fazer crescer Mais rápido Mas não tem consistência Irmão Pastor Você faz a campanha Da porta aberta A igreja do lado Está fazendo A da janela aberta O irmão Que põe cabresto E vem na sua igreja Para a campanha Na porta aberta Ele vai deixar Para ir Na da janela aberta Porque quem vive De atrativos Não tem casa firmada Vai aonde a promessa Aonde a promessa É melhor Agora quem tem Um conceito No reino Não está atrás De campanha A mula Para você chamar a mula Você tem que vir Com um balde de comida Na frente Não é assim? Você tem que vir Com um balde de comida Para trazer a mula Por isso que Davi Era pastor de ovelha E Saul Era pastor de mula É por isso Que o reinado de Saul Não deu certo Porque como que O pastor de mula Vai cuidar Do reinado de Israel Alguém que está Acostumado a pegar A comida Para atrair a mula A mula A mula se perde Todinha Tem que ficar correndo De porta em porta Você viu as mulas Do meu pai? Você viu as mulas Do meu pai? A pior coisa Que tem É pastoria a mula Gente Gente que você tem Que ficar falando Oi irmão Sai da igreja Não Eu vou te dar Oportunidade Quer ver? O cara pescando Num aquário No outro Não Vem pra cá Que eu vou te ungir Lá eles não estão Te dando valor Eu vou te ungir Vai sua mula Vai que lá tem um balde De proposta Pra você Porque a mula Você faz assim Vem que eu te dou Vai que você vai se arrebentar Porque alguém que te unge Tão facilmente Assim Não tem estrutura Não vai dar a você O alicerce Que você precisa Na palavra No princípio E no propósito A mula Cavalo Quando tem muito peso Sobre ele O que ele faz? Ele empaca Tá cheio de gente Empaca No caminho Porque não tá na unção Do boi Tá na unção Da mula Do cavalo Nossa Eu não tô aguentando O peso Meu Deus A obra de Deus Tá me cansando Não tenho mais vontade Quanta gente A gente conhece Assim Meu pastor Tô quase entregando Cara Porque tá pesado Tá pesado A obra de Deus Tá pesada Tão me sugando A igreja me suca A obra me suca É que Você é um cavalo Mesmo Uma mulinha Que não aguenta Muito peso Porque se tu tiver Na unção Do boi Selvagem Que peso Que nada Eu tô Na adrenalina Do mistério Eu só vejo Uma coisa O alvo Por isso Por isso Paulo dizia Eu só vejo Uma coisa Eu caminho Em direção Do alvo Pelo prêmio Da soberana Vocação Por isso O cara era preso Passava por prisões Por naufrágios Por isso Por isso Por isso O cara passava Por açoites Por escárnios E ainda dizia Eu tenho prazer Se for necessário Morrer Por amor Do evangelho De Jesus Não Eu tô caminhando Furiosamente Que peso Que nada Precisamos andar Com Deus Gênesis 5 24 Enoque Andava Com Deus Nunca foi A um culto Nunca leu A Bíblia Mas a Bíblia Diz que Ele Andava Com Deus Ele tinha Interesse Nisto O boi domado Irmão Ele é preso Por laço Por cerca E ainda carrega Uma canga Mas o boi selvagem Ele é livre Ele é ágil Ele não cai no laço Ele não é preso Por cerca Ninguém consegue Montar um boi selvagem É essa unção Que precisamos Nos nossos dias A unção De um boi selvagem A unção De Jeú A unção Que só vem Com óleo fresco O que significa isso Irmão Busca diária Óleo fresco É óleo Todo dia Com Aleluia Com praticidade Da vida Com Deus Não é porque eu oro Hoje Que amanhã Eu não preciso Eu não tenho que orar Só para pregar Eu não tenho que me consagrar Só para quando eu vou ministrar Não é só no domingo Não é só no dia Não querido É todos os dias É óleo fresco Todo dia Porque a qualquer hora Deus pode pegar você Na rua Deus pode pegar você Em qualquer lugar E te usar Seja um boi selvagem Aonde você estiver Essa unção Não olha para o tamanho Da sua força E nem para a sua capacidade Ela está olhando Para a vontade de Deus Está olhando Para a vontade de Deus Para a sua vida Se você quer Denunciar o pecado Quer denunciar Um engano Você vai precisar Desta unção Deste óleo fresco Desta força Se esta unção Estiver em você Irmão Nada vai te deter Olha Salmos 18 Versículo 28 Nada vai te deter Porque tu O meu caminho Ele fez os meus pés Como a de umas servas E me põe Sobre as minhas alturas E ensina As minhas mãos Para a guerra De sorte Que os meus braços Quebraram Um arco De cobre É com essa unção E muita gente Vai acabar Até confundindo O seu comportamento Não se preocupe Você se torna ousado Mas vão achar Que você está exaltado Você cavalga Como louco Mas vão achar Que você está fora de si Esse cara é meio doido É fanático Você denuncia o pecado Mas acharão Que você está se achando Mais do que os outros Você se separa Para Deus Mas vão achar Que você está orgulhoso Você vai querer Mais de Deus E vão achar Que você é ambicioso Você vai se tornar santo Mas vão pensar Que você é santarrão Mas não importa O que os outros acham O que importa É o que Deus sabe De você Ele te conhece Desde o ventre Há quatro formas De você estar diante De Deus É revelado em Apocalipse Nos quatro seres viventes Apocalipse 4, 6 Havia diante do trono Do mar de vidro Semelhante ao cristal Um trono no meio E ao redor do trono Quatro animais Cheios de olhos Perante Por diante E por detrás O primeiro animal Era semelhante a um leão O segundo animal Semelhante a um bezerro E tinha o terceiro animal Que tinha o rosto de um homem E o quarto era semelhante A uma águia voando Os quatro animais Tinham cada um por si Seis asas Ao seu redor Por dentro Estavam cheios de olhos E não descansam E não descansam Nem de dia E nem de noite Dizendo santo 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 É o Senhor Deus Todo poderoso O que era O que é E o que há De vir Quatro formas Rosto de homem Homem representa O racional Entendimento Romanos 12, 2 Não vos conformeis Com esse mundo Mas transformai-vos Pela vossa mente Pela transformação Do vosso entendimento Para que experimenteis Qual seja Boa Perfeita E agradável Vontade de Deus E esse é o vosso culto racional Que você dê sua vida Como sacrifício vivo Santo e agradável Que esse seja o vosso culto racional A primeira forma De estar diante de Deus Racional Eu preciso entender Eu não posso estar aqui Dizendo Aleluia Eu não sei o que é Mas aleluia Irmão Deus falou comigo Mas eu ainda não sei O que é Bem o que é Irmão Eu tenho paura De gente assim Que tem sonho Que tem revelação Que não sabe o que é Se Deus te deu Você tem que saber Se não Toma um remedinho Para dor de barriga Que não sonho mais Na verdade Deus não é Deus De confusão Gente Tem que ter racional Tem que ter Raciocínio Entendimento Culto racional É culto com inteligência Eu não posso estar aqui E dizer Ah eu não sei O que Deus tem para mim Eu tenho que saber A igreja precisa saber O plano de Deus O caminho Para onde você vai A direção a seguir Ah eu preciso De uma confirmação Ora meu filho Então você aprofunda Mergulha Vai para a presença Como homem Em entendimento Como leão Em ousadia E agressividade Como touro Como servo Em coragem Como águia E voando ainda Diz a Bíblia Nos lugares altos Em adoração Adoração São as quatro formas De estar diante de Deus E um dia após o outro E um dia após o outro Dizendo Santo 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 Toda a terra Está cheia Da tua glória Vivendo em entendimento Em ousadia Em agressividade Aleluia Como servo Em coragem Aleluia Em adoração Em lugares altos Essa é a vida De quem está diante De Deus Dizendo Santo Santo Um dia após o outro Santo Santo Toda a terra Está cheia Da tua glória Parece loucura Mas é a loucura Que fomos salvos Pela loucura Que pregamos Aleluia Pela loucura Que destruímos O engano A mentira E a manipulação Primeiro Coríntios 1,18 Porque a palavra Da cruz É loucura Para os que perecem Mas para nós Que somos salvos É o poder de Deus Porque está escrito Destruirei a sabedoria Do sábio Aniquilarei a inteligência Dos inteligentes Qual é o sábio Onde está o escriba Onde está o inquiridor Deste século Porventura Deus não tornou loucura A sabedoria Deste mundo Visto que como a sabedoria De Deus O mundo não o conheceu Pela loucura Da sua sabedoria Mas a prove Deus salvar o crente Pela loucura Da pregação Porque os judeus Pedem um sinal O grego Busca uma sabedoria Mas nós Que pregamos A Cristo crucificado Que é escândalo Para o judeu Loucura para o grego Mas para os que são Chamados Tanto judeu Como grego Lhes pregamos A Cristo O poder de Deus A sabedoria De Deus Aleluia Porque a loucura De Deus É mais sábia Que os homens E a fraqueza De Deus É mais forte Que os homens Porque vê de mãos A vossa vocação Cutuca o irmão Do seu lado Diga para ele Presta atenção Na sua vocação Por quê? Porque não são muitos Chamados Segundo a carne Não são muitos Poderosos Muitos nobres Não são chamados Mas Deus escolheu As coisas loucas Desse mundo Para confundir A sábia Deus escolheu Deus escolheu As coisas fracas Do mundo Para confundir As fortes Deus escolheu As coisas viz Desse mundo As desprezíveis As que não são Para aniquilar As que são Para que nenhuma carne Se glorie perante ele Mas vós sois dele Em Cristo Jesus A qual foi feito Por Deus Em sabedoria E justiça Santificação E redenção Para que como está escrito Aquele que se glorie Glorie-se no Senhor Aleluia Essa é a loucura Irmão do Evangelho Sabe por que Que é loucura Para o grego? O grego busca Sabedoria E na mentalidade Sabedoria humana É loucura Um Deus E para a cruz Na mitologia grega Os deuses eram poderosos Como Zeus Como Hades Como Aposeidon Aí vem e apresenta um Deus Que morre na cruz E dá a sua vida Que apanha Que é açoitado Eles falam Isso é loucura Por isso o mundo Não conhece o Evangelho A gente está tentando Apresentar um Deus Tipo Zeus A igreja Dos dias de hoje Está tentando Apresentar um Deus Tipo Tipo Zeus Tipo a mitologia grega Eu acredito que os gregos Se converteriam hoje Por causa desse Evangelho Parecido Com a mitologia grega É loucura É loucura da sua vida Isso é loucura O cara fala Esse cara é louco Morrer Que Deus é esse? É loucura O mar se abria É loucura Andar sobre as águas Isso é loucura É loucura Deitar em cima de um cadáver E ele ressuscitar Como fez Elias É loucura Multiplicar pão e peixes É loucura É loucura Encontrar uma moeda Na boca de um peixe Você já viu isso? Para pagar a conta É loucura Um martelo Flutuar Velho Não flutua É loucura A roupa Crescer Junto com as pessoas As crianças No deserto Crescendo E a roupa Crescendo Junto Uh É loucura Deus deixar Sua glória E habitar Com a gente Isso é loucura Que loucura Este amor de Deus Por nós Irmãos E é justamente Um amor deste Que Ele quer receber Uma loucura De amor De alguém Que renuncia Tudo por Ele Como Ele Fez por nós Na cruz Irmãos Se queremos Fechar as brechas Temos que nos Embriagar Mais da presença De Deus Efésios 5 18 Não vos Embriagueis do vinho Da contenda Mas enchei-vos Do Espírito Sai da contenda E entra E entra no Espírito Falando Entre nós Em salmos Hinos Cânticos Espirituais Cantando Salmodeando Ao Senhor De coração É assim que Deus quer te ver Cultuando A Ele Aonde você estiver Dando graças Por tudo Por tudo Ao nosso Senhor E Pai Em nome Do Senhor Jesus Sujeitando-vos Uns Aos Outros No temor Irmãos Eu acho Que nós Estamos Sóbrios Demais Nós devemos Nos embriagar Um pouquinho E perder O medo Pastor Eu tenho Um medo Então bebe Que tu vai Perder O medo Bebe Que tu vai Ter coragem Vai botar Para fora Tudo que você Não tem coragem Você já viu Bêbado Bêbado Muitas vezes Fala a verdade Sabia É Porque ele Fala tudo Que ele Tinha coragem De falar Quando estava São E aí Bêbado Ele já Vai falando Tudo Se embriaga Do Espírito Para perder O medo Nós devemos Sedar Os nossos Sentidos Com a unção Do Espírito Santo Para não Agir mais Na nossa Mentalidade Carnal Limitada Nós vamos Sair do natural E vamos Entrar no Sobrenatural Então vai Cumprir a palavra De Malaquias 3, 5 Que diz Chegar-me A juntos Para juízo E serei Uma testemunha Veloz Contra os Feiticeiros Contra os Adúlteros Contra os Que julgam Falsamente Contra os Que defraudam O diarista O salário Da viúva Do órfão O que perverte O direito Do estrangeiro Os que não Me temem Diz o Senhor Dos exércitos Porque eu O Senhor Não mudo Por isso Vós Ó filhos De Jacó Não sois Consumidos Deis o dia Dos vossos pais Que vos desviaste Dos meus estatutos E não guardaste Tomai para mim E eu tornarei Para vós Diz o Senhor Dos exércitos Mas nós Dizemos Em quem Havemos De tornar Roubará O homem A Deus Todavia Vós Me roubais E dizei Em quem Te roubamos Nos dízimos E nas ofertas Com maldição Sois amaldiçoados Porque a mim Me roubais Vós Toda a nação Trazei os dízimos A casa do tesouro Para que haja mantimento Na minha casa Diz o Senhor Agora preste atenção Porque Deus Não está falando Só de dinheiro Deus está falando De uma vida Com Deus Porque a nação Estava vivendo Prostituição espiritual Deus está falando De um conserto Eu serei Uma testemunha Veloz Contra a feitiçaria Contra a hipocrisia Contra a mentira Para isso Eu preciso Estar cheio Do Espírito Santo Cheio da justiça Cheio De força Para anunciar A Jacó Sua transgressão E a Israel O seu pecado Chega de mensagens Superficiais Irmão A igreja Precisa ser confrontada Os homens Precisam ser confrontados Nós precisamos Re-evangelizar A igreja De Jesus A igreja Precisa ser Evangelizada Novamente Tem muita gente Que vem Aqui E fica assim De boca a perna Porque nunca Tinha ouvido A mensagem Do evangelho Assim Eu torço Minha oração É que Que haja Diagnóstico Que chegue o tempo Que a igreja Vai discernir A mão direita Da mão esquerda O que é santo Que é profano Que você vai estar Sentado aí Nessa cadeira E não vai comer Qualquer coisa Que aonde você estiver Você não vai receber Mais qualquer coisa Você vai saber Discernir O que é a palavra De Deus E o que é O conto da carochinha O que é palavra E o que é prosélito Quem fazia prosélito Era os fariseus Muito fácil Fazer um prosélito É só pegar um texto Bíblico E fazer uma analogia Com as necessidades Davi derrotou o gigante Qual que é o gigante Da sua vida Vai cair No nome de Jesus Isso não é Bíblia Isso não é palavra De Deus Não tem princípios Não muda caráter Não muda Transforma você Não mexe Nem você Não confronta você Ninguém é transformado Sem confronto Nós precisamos Do confronto O profeta Foi chamado para o confronto A palavra de Deus Nos confronta Olhe para o chamado De Jeremias Jeremias 1,17 Singe os teus lombos Levanta e diz Tudo quanto eu te mandar E não te espante Diante deles Não te envergonhe Diante deles Porque hoje Te coloco Como cidade forte Como coluna de ferro Como muro de bronze Contra toda a terra Contra todos os reis De Judá Contra os seus príncipes Contra os seus sacerdotes Contra o povo De toda a terra Pelejarão Contra ti Mas não Prevalecerão Contra ti Porque eu sou contigo Diz o Senhor Esse é um chamado De Deus Nós precisamos De confronto Um dia eu preguei Numa igreja E o pastor disse Aqui quem exorta Sou eu E ele me deu uma bronca Depois no culto Disse Não irmão Me cortou Puxou aqui por trás Eu falei amém Entreguei E depois ele Irmãos Aqui quem exorta Sou eu Então irmão Não convida Um profeta Para pregar Na sua igreja Não convida Alguém que pregue A Bíblia Porque na Bíblia Só tem confronto Eu leio Eu abro a Bíblia Tem confronto Por isso que tem gente Que prefere a caixinha Da promessa Porque quando abre a Bíblia Tem uma paulada lá Para te confrontar Eu não sei pregar Outra coisa Que não seja A Bíblia Contrata um Contador de história Um palhaço A igreja está tão cheia De entretenimento Contrata um palhaço Para dançar Com o nariz vermelho Pronto Vai todo mundo Dar risada Embora feliz Que culto maravilhoso Me alegrei Quer ficar alegrinho Irmão Vai no Hopi Hari Verdade Eu sonho com o tempo Que nós vamos ter Diagnóstico Do que é Bíblia Do que é Palavra Você só encontra Motivação Motivação emocional Dos públicos Mas Deus não quer dar Não Deus quer arrancar Deus quer tirar tudo Tudo que não Proveio Dele De você O que perder Sua vida Por amor Do Evangelho Encontrará A vida eterna Mas o que Tenta salvar Sua vida Vai perder Se prepara Muitos chegarão Naquele dia Dirão Senhor Nós curamos Nós profetizamos Nós fizemos Sinais e maravilhas No teu nome E vai ouvir Dele assim Eu não Te conheço Não sei quem Você é E a palavra Conhecer Aqui no original Vem da palavra Intimidade É conhecer Como um homem Conhece a sua mulher Intimamente Quando ele diz Eu não te conheço Ele está dizendo Nós não temos Intimidade Curou Curou Profetizou Profetizou Nos últimos dias Muitos farão sinais O anticristo Fará sinais Que enganaria Até os escolhidos Está na Bíblia Deus me chamou Foi para ser Cidade fortificada Coluna de ferro Muro de bronze Contra Não é a favor É contra Toda a terra Contra reis Príncipes E sacerdotes Aqui Jeremias 1,9 Estendeu o Senhor Na sua mão E tocou a minha boca E disse Eis que te ponho As minhas palavras Na tua boca Olha Ponho hoje Neste dia Sobre as nações Contra os reinos Para arrancares Derrupares Destruíres Arruinares E para também Edificares E plantares Mas primeiro Irmão Primeiro vai ter Para arrancar Para derrubar Para destruir Para arruinar Depois Para edificar E plantar Está tudo muito fácil Hoje Tem religião Que até trocou A Bíblia Aquelas igrejas De homossexuais Agora tem A Bíblia Graça Sobre graça Porque eles Cortaram da Bíblia Os versículos Que está lá em Deuteronômio Onde diz Que é abominável ao Senhor O relacionamento De dois homens E de duas mulheres Eles cortaram da Bíblia Os ensinamentos Do apóstolo Paulo Quando ele diz Que é vergonhoso Quando a mulher Deixa o seu uso natural Para se vestir como homem E o homem Deixa o seu uso natural Para se vestir como mulher Que é vergonhoso ao Senhor Que é abominável ao Senhor Cortaram lá De Apocalipse Quando termina dizendo Não entrará no reino dos céus Os afeminados Porque é mais fácil Do que confrontar Se prepara Porque Tanta atualização bíblica Eu gosto da Almeida Do Ferreira Mas está vindo Tanta atualização bíblica Cuidado com a Bíblia Que você compra Porque vai ter Bíblia Que vai estar mudando Até algumas coisas aí Para não ter confronto Nós só vamos edificar E plantar Depois que tiver arrancado Tudo que Deus não plantou Derrubado Tudo que Deus não levantou E destruído Tudo que Deus não construiu E arruinar Tudo que Deus não edificou Profeta É isso que a Palavra de Deus Faz na sua boca Parece loucura Mas é o poder de Deus Parece loucura Mas é o poder de Deus A pessoa tem que sair do culto Assim irmão Com a mente assim Meu Deus eu preciso mudar Meu Deus eu preciso orar mais Gente Depois desse culto Eu vi que eu sou um crente mirrado Que eu não oro Que eu não busco Que a minha vida espiritual Está uma porcaria Que eu preste Não A pessoa tem que sair inconformada Dizendo Eu apanhei de surra Hoje no culto E aí ela vai voltar Mais crente E aí a palavra Vai continuar batendo E ela vai melhorando E vai melhorando E assim é a vereda do justo É como a luz da honora Que vai brilhando Vai brilhando Até se tornar um dia perfeito E você vai ficando mais crente Vai tendo experiência com Deus Porque você está num lugar de alinhamento Você está numa casa de governo Onde Deus governa Onde a palavra governa A palavra corta A palavra corta Essa é a cirurgia de Deus irmãos Ele vai cortando de um lado Cortando do outro Vai arrancando o tumor Vai arrancando a magnidade Vai arrancando o que não presta Para que você possa se tornar São curado Preparado Igreja Queremos uma igreja curada Queremos uma igreja sarada Queremos uma igreja alinhada Precisamos nos ater A palavra da verdade Nós não precisamos de estratégia Gente Não é o G1 Não é o G2 Não é o G12 Não é a célula tal Não é a estratégia tal É bom Estratégia Vamos fazer estratégia Vamos evangelizar Vamos ganhar alma Mas o segredo ainda é a oração Ainda é a oração Pastor qual é o segredo? Oração Como eu faço para ter um ministério Bem sucedido? Oração Como eu faço para ser um pregador Do evangelho Eu não sei pregar Eu quero pregar Oração Pastor como que eu faço? Pastor Eu quero Eu quero ser um líder espiritual Oração Eu quero ser um evangelista Oração Porque tudo quanto orar Descrendo ao Pai Ele te concederá Desejo o episcopado Boa obra Deseja Ore Um dia perguntaram para Spurgeon Quanto tempo ele passava de oração por dia Ele dizia Eu oro enquanto ando Eu oro enquanto sento Eu oro enquanto me deito Eu oro enquanto estou andando Estou constantemente em oração Você quer saber Quanto tempo não tem relógio É uma vida de oração Tem gente que dobra o joelho E fica no relógio Falta dez minutos para dar meia hora Vou ficar aqui ainda Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Ô santo Ô santo Não é o tempo Que o teu joelho está no chão É o tempo em que o teu coração está no céu É aqui porque eu posso estar trabalhando e orando Em constante oração Nós nos perdemos porque Deixamos o lugar de intimidade com Deus Para viver os atrativos Em nome de Deus Os desejos Em nome de Deus Eu vou encerrar essa mensagem Ainda tinha muita coisa para falar Deixa eu ver se falta muito aqui Falta Deixa para a segunda parte essa né Enquanto nós não mergulharmos Querido Eu vou ler esse texto para você Medite irmãos Porque essa palavra clama aos ouvidos de Jerusalém Para nós igreja dos dias de hoje Jeremias 1 2 Veio a minha palavra do Senhor Veio a minha palavra do Senhor dizendo Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém Assim diz o Senhor Lembro-me de ti Quando era piedosa Na tua mocidade Lembro-me de ti Quando tinha amor No teu noifado Quando me seguias pelo deserto Na terra em que não se semeia Então Israel era santidade para o Senhor E as primícias da sua novidade Todos os que devoraram Eram tidos por culpados O mal vinha sobre eles Diz o Senhor Ouvi a palavra do Senhor A casa de Jacó E todas as famílias da casa de Israel Assim diz o Senhor Que injustiça Acharam vossos pais em mim Para se afastarem de mim Indo após a vaidade Se tornando levianos E não Disseram Onde está o Senhor Que nos fez subir da terra do Egito Que nos guiou através do deserto Por uma terra árida De covas Por uma terra de sequidão Da sombra da morte Por uma terra a qual Ninguém transitava Na qual não morava homem nenhum Eu vos introduzi numa terra fértil Para comerdes do fruto do seu bem Mas quando nela estavam Se contaminaram Contaminaram a minha terra Da minha herança Fizeram uma abominação Os sacerdotes não disseram Onde está o Senhor E os que tratavam da lei Não conheciam os pastores Que prevaricavam contra mim E os profetas Que profetizavam por Baal E andaram após O que é de nenhum proveito Portanto Ainda contenderei convosco Diz o Senhor Até Com os filhos Os vossos filhos Contenderei Pois Passai as ilhas E que tim Vede E enviai Aquedar E atentai o bem E vede Que se jamais sucedeu Coisas semelhantes Ou houve Algum Alguma nação Que trocasse Os seus deuses Ainda que não fossem deuses Sabe o que Deus está dizendo? Eles nunca trocaram Seus deuses Mesmo que não eram deuses Todavia o meu povo Me trocou Trocou a sua glória Por aquilo que Que não é nada Espantai-vos disso Ó céus Horrorizai-vos Ficai verdadeiramente desolados Diz o Senhor Porque o meu povo Fez duas maldades A mim me deixaram O manancial De águas vivas E cavaram cisternas Rotas Que não podem reter águas Sabe que o povo de Deus Preferiu Irmão Construir cisternas Para armazenar água Água da chuva Quando na verdade Já tinham O manancial de águas Diariamente Diante de Deus Eles deixaram Trocaram Os princípios De Deus E essa aqui é uma Mensagem profética Para a nossa liderança Hoje no Brasil Que inverteram Os valores Que trocaram Os princípios Nós não precisamos Criar cisternas Rotas Para armazenar água Nós temos a fonte O manancial De águas vivas No versículo 8 Diz Que é uma palavra Para os sacerdotes Que se rebelaram Contra o Senhor Para os profetas Que profetizam mentiras São aqueles São aqueles que andam Segundo aquilo Que não tem nenhum Proveito no Evangelho Deus está levantando Homens como Jeú Querido Que receberam A unção De um óleo Fresco Que não perdem Tempo com Coisa sem valor Eu não vou perder Tempo com Coisa sem valor Preste atenção Aonde você está plantando Se a terra é fértil Presta atenção Aonde você está caminhando Se você está No centro da vontade De Deus Se preocupe Com o que Deus quer Com o que Deus deseja Logo Quando eu me converti Eu percebi Que nem todo crente Era uma bênção Eu pensava Que todo crente Era uma bênção Quando eu me converti Eu falei Uau Todo mundo é Gente boa Hoje eu sei Querido Que mesmo crente Nós ainda somos homens Sujeito As mesmas paixões Presta atenção Na tua vida Olhe para dentro de você Não é um batismo Que te salva Não é uma carteirinha De membro Que te salva É um legado Que você tem Que transferir Que te aprova Você não nasceu Só para ter filhos Para ter emprego Você tem um legado Se fosse só para você Ser salvo Jesus já teria Te arrebatado Para o reino Você tem uma responsabilidade Essa palavra É para você Que não é pastor Você pensa Meu pastor Que tem essa responsabilidade Não você tem também Você não está aqui Em vão Você tem um legado Um legado Para ser transferido Para os seus filhos É porque a tua igreja Começa ali mesmo Na tua casa Você tem um bastão Para transferir A Bíblia diz A Bíblia diz lá em Deuteronômio Que você tem que ensinar Os filhos de manhã De tarde De dia Inculcar neles A palavra Pela tarde Pela manhã Quando vai se deitar Por quê? Porque é tão importante O legado Que você tem Para transferir Por isso Eu estou aqui Na igreja Nos cultos Estou na rádio Todos os dias De manhã De tarde À noite Porque eu acredito No legado Que nós precisamos Transferir E se nós não Inculcarmos Se a palavra Se nós não confrontarmos Irmão Sabe o que me mantém de pé? É o confronto diário É o confronto diário Se acabar o confronto Eu relaxo Eu sento aqui E fico na minha Eu vou para a praia Tomar uma água de coco Eu oro amanhã Eu oro depois Eu busco mais tarde Se você sair do culto alegre E não motivado No reino Você não vai voltar Para uma vida de oração E não é só oração É orar e agir Porque oração Tem duas palavras Orar e ação A oração me leva A uma ação Uma vida com Deus Me leva A inconformidade E a inconformidade Me leva A uma ação Ah, eu vou orar Para Deus Em nome de Jesus Até o intercessor Ele tem que agir Eu vou interceder Mas o intercessor Também tem que agir Ele tem que ser o cara Que vai lá tampar a brecha Tampar o mundo Por esta nação Vamos nos colocar Pessoas decididas Pessoas que tem coragem Gente que se apaixona A ponto de não querer A ponto de não querer outra coisa De não desejar Mais nada Que não seja os propósitos De Deus De Deus Para a sua vida Deus quer que você Perca o sono Que você vai Vá para a cama Sem sono Ansioso Pensando nos seus planos No que Deus vai realizar Através da sua vida Que haja Esse fogo Dentro de você Que te mantém vivo Sai da zona de conforto Obreiro Meu pastor Estou fazendo a obra A obra de Deus Não significa Que você está No centro da vontade De Deus O mesmo tempo Que você passa Na obra de Deus Você precisa passar Orar Porque se você Trabalha mais do que ora Você vai trabalhar Para você Esquecendo-se Dos princípios de Deus Daqui a pouco Você está cobrando Também Pelo que você está fazendo Por isso que tem gente Que diz É Eu faço Mas não tenho reconhecimento Faz porque Não faz para Não faz para Deus Faz para Deus Não faças nada Por vanglória Mas como para o Senhor Diz a Bíblia Não buscando reconhecimento Mas para o Senhor Por isso que você cobra Vai orar querido Que você não vai cobrar Mais nada Você vai sentir Grato pela presença De Deus Na sua vida Você vai sentir A gratidão De tê-lo Senhor Você vai dizer Vale a pena Esse negócio Tão poderoso Essa presença Tão viva Que invade a minha alma É tão recompensador É tão bom Ir dormir Com a consciência limpa Querido É tão bom Você levantar A tua cabeça Todos os dias E saber Que a tua vida Está limpa Diante de Deus E diante De quem quer que seja É tão limpo É tão limpo É tão limpo É tão bom Você sentir As mãos Do Senhor Sobre a sua vida Não Nós não vamos mais Fazer a obra de Deus Pesar da mente Eu não sou cavalo Para carregar Carga Não sou mula Para empacar No meio do caminho Não sou cavalo Para ser Tomado por ninguém Para ser guiado Por capristo Deus colocou Uma unção De um boi selvagem E eu vou marchar Eu vou em direção Irmão Deus Está te dando Essa unção hoje Alguém que se sentia Fraco Já está se sentindo Forte aqui Nessa noite Alguém que se sentia Desanimado Parece que Já está dando Até vontade De dar uns pulinhos Alguém que se sentia Cansado Já está se sentindo Aquela força De sanção Aquela força De derrubar pilares Aleluia Porque esta unção Está pairando Nessa manhã Sobre você Alacandorou Está nascendo Projetos aí Tem gente ouvindo A mensagem E sonhando aqui Irmão Está tendo sonhos Aqui na mente Dizendo o que vai fazer Meu Deus Eu vou me levantar Amanhã Porque eu preciso agitar Lá na igreja Nós vamos fazer A obra missionária Nós vamos evangelizar Nós vamos levantar Projetos Porque essa unção Está tomando conta Do seu coração É a unção É a unção de Jeú Meu filho É para cavalgar furiosamente É isso que a tua igreja Está precisando Está precisando De você profeta De alguém que mude os paradigmas Que vai lá e diz Pastor Eu preciso sentar Irmão Eu gosto de gente assim Você pensa que eu não gosto? Se tiver gente aqui Para me confrontar E dizer Pastor Eu não concordo Glória a Deus Vamos sentar E vamos conversar Não gente que fala Nas costas Porque quem fala Nas costas Irmão É hipócrita É falso Mas quem fala Na frente Pastor Eu quero confrontar Você Irmão Que Deus levante Natanz Que aponte o dedo Na cara de Davi E diga Tu está errado Cara Nem que você tiver Que sentar Com o teu pastor Com o teu líder E dizer Vamos sentar aqui Pega a Bíblia Mostra para ele Por que que não tem Obra social aqui Pastor A religião Pura Imaculada É servir os órfãos E as viúvas Por que não temos? A gente precisa fazer alguma coisa E se ele te disser Meu filho Esse não é o nosso chamado Aí você sai de lá Por favor Sai de lá Porque se não é o chamado dele Não é o chamado da igreja Você não está na igreja Confronta Senta Pastor O que que está sendo feito Com o dinheiro da igreja Vamos ver rapaz Porque o negócio é o seguinte Eu não estou vendo nada As coisas Senta Conversa Vamos investir aqui Eu tenho um projeto aqui Irmão Deus está te chamando Para ser Um confronto Na terra Se te mandarem embora Aí você vai Tem muitas igrejas de reino Que tem visão Que você vai se adequar E daqui a pouco Passa dez anos E você está lá Do mesmo jeito Com a mesma vidinha Medíocre e espiritual Porque não tem norte Não tem direção Não tem visão Mas o meu propósito Não é esse É que você consiga Enquadrar-se lá Que você seja luz Que você seja canal de Deus Onde você está Que você consiga inserir O reino de Deus lá Que você seja amigo Do seu pastor Que você seja influência Na vida dele Porque às vezes irmãos Até os homens de Deus Estão cansados Eles precisam sair Da unção do cavalo Entraram Da unção do pão Fique de pé comigo Nessa manhã Todos os dias Eu estou na igreja Do Senhor Todos os dias Quando eu não estou Aqui na minha igreja Eu estou em algum lugar Pregando o evangelho E quer saber querido Eu amo essa vida Eu não quero fazer outra coisa Eu tenho prazer disso Eu tenho prazer disso A minha vida São os meus irmãos É estar com os meus irmãos Servir ao Senhor Minha vida não tem outro propósito Que não seja esse Eu nasci pra isso Se você tem coragem De se render Ao Senhor Hoje você recebeu uma palavra Pra cavalgar furiosamente No reino Sai do seu lugar Vem aqui na frente Vamos orar Vamos orar Espírito Enche a minha vida